Como foi o ano de 2011 para a VMware e como está a computação na nuvem nos planos da companhia? Olha, a VMware teve um ano de 2011 com bastante sucesso no Brasil e na América Latina também. É uma empresa que vem crescendo a níveis acima do crescimento do mercado de tecnologia. E a questão da virtualização é um tema que hoje todos tocam nesse assunto. E a VMware tem a satisfação de ser líder nesse mercado, ou seja, não só no Brasil, mas ao redor do mundo a gente tem cerca de 85% do mercado de virtualização. Agora, a virtualização em si não é o fim, ou seja, o fim são os negócios. A virtualização promove agilidade nos negócios e mobilidade, ou seja, é isso que no fundo as empresas procuram. Isso está diretamente relacionado ao negócio fim das empresas. Agora, a virtualização, no fundo, ela é a base para se chegar aonde todos buscam, que seria a computação em nuvem. Que no fundo, cada um define isso de uma maneira diferente, mas ao final das contas, a computação em nuvem é a maneira de você ter agilidade, mobilidade, que está diretamente ligada à maneira que você leva os seus negócios aos clientes finais. Como que a computação em nuvem mudou a maneira de negócio da VMware? Olha, a computação em nuvem, que a gente chama o Cloud Computing, ele é o objetivo das empresas hoje que buscam se aprimorar em tecnologia de informação. A VMware hoje, ela tem a base da computação em nuvem, que é a virtualização, ou seja, virtualização não é computação em nuvem, mas ela é a base, ela é a fundação para você chegar em computação em nuvem. Óbvio que a gente tem um caminho que a gente leva aos nossos clientes, que passa pela virtualização, passa pela virtualização de servidores, virtualização de aplicações, gerenciamento disso até chegar na computação em nuvem, que ao final nada mais é do que você ter mobilidade e agilidade nas suas aplicações. E quais são os planos da empresa para 2012? Como é que vocês estão enxergando 2012 nesse cenário que a gente vê de crise? Como que fica o Brasil? O que vocês estão desenhando? Olha, a VMware, ela tem a sorte de ter um produto que, de maneira imediata, reduz custos de tecnologia de informação, ou seja, virtualizar o ambiente de servidores, ele na realidade reduz custos imediatamente com novos servidores, com pessoal, com gerenciamento disso tudo. O ano de 2010, 2011, eu diria que foi, para a VMware no Brasil, ela foi de consolidação de virtualização de servidores, ou seja, hoje as grandes empresas e uma grande parte de empresas também de porte médio, elas têm já uma parte considerável de seus servidores virtualizados. Isso, para a gente, ele é a base para chegar à computação em nuvem. Daqui para frente, nos próximos dois anos, a gente segue no crescimento de virtualização e aí, obviamente, descendo para outras empresas de porte médio e menor, mas oferecendo as outras soluções das empresas grandes, como virtualização de aplicações, a parte de gerenciamento, a parte de mobilidade, que no fundo é a virtualização de desktops e outros equipamentos móveis, como iPads e como tablets e desktops, etc., para finalmente você fechar esse conceito que é a virtualização em nuvem. Mas como que vocês vão trabalhar essa nova etapa de virtualização a partir do ano que vem? Bom, a virtualização não é uma solução estanque, ela tem continuidade e para os próximos anos, eu diria, a gente segue virtualizando grandes data centers e o nosso foco, seguramente, são empresas que possuem grandes data centers, basicamente, o segmento financeiro, o segmento de governo, o segmento de telecomunicações e os grandes data centers. Nesse segmento, a gente segue aumentando a nossa adoção de virtualização nos servidores e, ao mesmo tempo, oferecendo as soluções que levam ao caminho de nuvem. Em outras empresas de porte menor ou que não necessariamente estão nesse segmento de mercado, a virtualização por si só já é um grande ganho para você diminuir custo, que basicamente é o que se busca por aí. Então, esse é o caminho que a gente vê nos próximos dois anos. Dois pilares, um de crescimento da virtualização em empresas de porte médio e para baixo e o outro, o crescimento da adoção de soluções virtualizadas, aplicações, até o cloud computing nas empresas de porte maior. Você falou da vertical governo. O governo brasileiro está investindo em computação na nuvem? Está com essa preocupação de virtualizar o seu parco? Olha, o governo brasileiro, especialmente o governo federal, é um grande cliente da Vemar. A gente tem ambientes, por exemplo, na parte de justiça, quase que totalmente virtualizados. Isso vem trazendo uma agilização muito grande. As pontas, ou seja, juízes, toda essa parte de análise de processo e tudo isso, já está em um ambiente bastante virtualizado. A parte de aviação, a maioria dos aeroportos brasileiros hoje já estão virtualizados. Isso traz uma agilidade muito grande aos processos todos que esse tipo de sistema requer. Outros segmentos do governo, como os grandes bancos do governo, como os próprios ministérios, etc., eles têm uma preocupação muito grande, não só na redução do custo em si, mas em levar soluções muito mais ágeis ao cidadão. Então, da parte de saúde, da parte de educação, a parte de fazenda, a parte fiscal, etc., todos são clientes da Vemar e com grandes projetos para os próximos anos que vem em frente. É impossível não falar nos mega-eventos que o Brasil vai sediar, a partir de agora, 2014 com a Copa, 2016 com as Olimpíadas. Por que isso muda os planos de uma empresa como a VMware, o olhar atento da corporação aqui para o país? É, obviamente esses eventos, em 2014 e 2016, eles não necessariamente vão gerar grandes investimentos em tecnologia. A gente acredita que vão gerar investimentos na área de logística, na parte de serviços, hoteleira, etc., mas isso acaba requerindo, de uma certa maneira, investimentos em tecnologia. Eu diria que são paralelos, não são, obviamente, os maiores investimentos que vão existir, mas o que eu acho a melhor parte disso é que os grandes eventos, eles geram um ambiente, eles geram uma agenda positiva para todas as empresas, inclusive empresas de tecnologia. Então, a Vemar está muito atenta a isso e a gente está focado nos segmentos que vão demandar mais tecnologia nos próximos anos. Saiu uma pesquisa semana passada onde se coloca que 50% dos executivos de TI colocam computação na nuvem como prioridade e colocam como, agora, colocam ainda como despesa e não como investimento. Como é que vocês enxergam esse movimento? Eu acho que você falar em computação em nuvem sem falar antes em virtualização, eu acho que são vontades, são desejos, mas pé no chão, realmente, você tem que passar por um que a gente chama de jornada da virtualização, que, no fundo, é começar com o básico, ou seja, virtualizar servidores, seguir com a parte de gerenciamento disso, passar por aplicações até chegar na mobilidade e você poder, realmente, avaliar quais são os custos envolvidos em cada uma das operações no uso da computação, etc. Hoje existe qualquer esquina que você passe, você vê lá, computação em nuvem, nuvem, etc. No fundo, cada um tem o seu conceito, cada um tem a sua definição para isso. A VMware entende que computação em nuvem é uma arquitetura, não é um produto, não é um meio, é um fim para se chegar em mobilidade e no uso de aplicações. O fato é que hoje existe uma pressão muito grande dos usuários, nós todos somos usuários da computação de modo pessoal, no momento que eu chego em casa e uso o meu tablet, eu uso o meu computador com aplicações bem definidas, etc. E, às vezes, a gente volta para a nossa empresa e encontra lá algo muito bem fechado, algo que eu não tenho muita mobilidade para usar e nem possibilidade de levar isso para outros ambientes. Então, existe uma pressão muito grande da gente como usuário pessoal para o nosso trabalho na empresa. Então, as empresas estão muito preocupadas com isso. Eu acho que esse é um movimento positivo, porque, no fundo, os benefícios que a gente tem hoje como usuário final, eles estão sendo levados para dentro das empresas para benefício do negócio. Ou seja, se você não tiver hoje agilidade e mobilidade no seu negócio, você não concorre. Então, eu acho que a computação em nuvem vem para agregar essa agilidade que os negócios estão pedindo. Nós estamos vendo grandes investimentos aqui no Brasil de computação em nuvem. A Microsoft trouxe um data center, a AMC está criando um polo de tecnologia no Rio de Janeiro. O governo quer atrair, quer ser um polo mundial de computação na nuvem, quer atrair esses investimentos. O que precisa ser feito? Como que esses investimentos podem vir para o Brasil, na sua opinião? Olha, eu acho que você falou bem. Eu acho que todas essas empresas e outras mais estão vindo para o Brasil com essa expectativa de que esse mercado é um mercado que, de agora para frente, ele se demonstra muito mais maduro do que foi no passado. Eu acho que, talvez daqui a 10 anos, eu não acredito que as empresas terão mais data centers internos. Talvez alguns segmentos de mercado que requerem muita segurança ou sigilo, informações, como talvez o caso de bancos ou coisas assim, a maioria delas vão rodar suas aplicações na nuvem, ou seja, fora do seu data center, contratando alguém. E a VMware tem a estratégia de atuar tanto junto a clientes finais que vão ter o seu data center, de agora até um tempo para frente, como também nos grandes data centers. Então, alguns desses data centers que você citou usam a tecnologia VMware. Então, a gente, de um lado ou de outro, estará presente nesse mercado daqui para frente. A ausência de um marco regulatório atrapalha os negócios para a computação na nuvem? Eu digo que nesse momento, não. Eu acho que isso é um fato. Há tempos atrás ainda existe essa questão cultural. Eu acho que a questão cultural é muito mais importante, talvez, que o marco regulatório. Empresas hoje querem saber onde é que está o CPF do data center, onde é que está fisicamente localizado isso. Se você pegar algum desses data centers grandes que estão não sendo vindo para o Brasil, ou já vendem as suas soluções para empresas brasileiras, eles não sabem onde rodam essas aplicações. Então, eu acho que isso cada vez mais vai acontecer. Essa questão cultural vai começar a cair. E, no fundo, isso é um fato que não importa. Hoje a gente já usa aplicação em nuvem e não sabe. O seu e-mail hoje provavelmente roda em algum lugar que você não sabe. E, como essa, várias outras aplicações. Então, eu acredito que está muito mais ligado à questão cultural do que à questão regulatória.